E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a Marcamotovlog, um canal dedicado ao mundo das duas rodas e um motor. Rapaz, como você viu no jeito do vídeo, último dia, a inglesinha de Araque ficou chateada, cara, acho que ela ficou magoada comigo, porque eu vendi ela. Fica assim na inglesinha. Fica assim na inglesinha. Vai arrumar um comprador que vai cuidar de você, vai pôr você na estrada. Sei que não é fácil arrumar um comprador que compre esse tipo de moto e rode 19 mil quilômetros em menos de 10 meses, mas na estrada, né? Que é legal. Ficar rodando na cidade não tem graça, né? Mas tá aí, a coisinha tá ali, vou te mostrar. Tô achando que é algum... Enfim, vamos ver, mostrar pra vocês. Acompanha aí, valeu. E aí rapaziada, meu irmão do Alabama já veio aqui, o Edson olhou. A gente tentou fazer uma chupeta, a gente tá desconfiado que foi a bateria, né? Então a bateria que vem nela é a bateria da Pioneira, de 14A, cara, a bateria é gigante, cara. Olha o tamanho da bateria da CB50X aqui, ó. Pequenininha, olha que maravilha. Só comparando o projeto, né? Aqui tá tudo na mão, ó. CB50X, ó. Tudo na mão. Cara, tira o banco, parte principal, tá tudo na mão. E é o que eu marcar o que não é mecânico, né? Na Royal, tá legal. Esse outro tá fácil pra tirar. Os fusíveis, eu confri todos os fusíveis que estão aqui, ó. Vou abrir aqui a caixinha de fusível. Eu confri todos os fusíveis que estão ok. Agora a bateria, tu tem que tirar uma chapinha, ó. Tem essa chapinha aqui, ó. Essa chapinha aqui, ela fica aqui. Você tem que soltar ela. Tem que desparafusar. Aqui duas partes aqui, ó. Que ficam presas, que é essa tampa aqui, ó. Tem que desparafusar. Aí tem que soltar outro parafuso aqui, ó. Outro parafuso aqui pra você poder soltar a tampa, né? E poder remover a bateria. Aí meu amigo Edson levou lá. Ele falou, cara, deve ser bateria, né? Quando a gente fez a chupeta já ligou. Só que eu acho que a bateria pode ter colada as placas, né? Estranho, porque é uma bateria com 10 meses, né? A tese poderia até sonar a garantia da... Olha aí, quase um acidente aqui no Marcão. Vou fechar aqui meu depósito. Pera aí, já volto. Pronto, depósito fechado. Então tá aí. Ele subiu ali, ele vai ver se tem essa bateria de 14A, porque é meio difícil de ter. E já vai testar, ver se a bateria ela pega carga ou não. Porque daí se a bateria estiver ok e pega carga, não é bateria. Ele vai entender, o mecânico vai vir aqui dar uma olhada. Porque assim, né, cara? Essa inglesinha não vai ir pro guincho, velho. Pô, inglesinha. Último dia, velho. Foi só falar pra você que nós estávamos... Só falar pra você que nós vendemos. Esse já começou a dar bióxido. Ela não quer ir embora. Só brincando com o Edson, eu falei, inglesinha, não quer ir embora. Quer ficar aí com o Marcão. Então é isso aí, gente. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que rolou. O Edson vai me dar um ok ali do que aconteceu. Mas acho que é a bateria. E aí vai ser tudo mais fácil de resolver. A princípio a gente já descartou de ser que é a inglesinha que tinham trocado, tá? Que era o meu medo que eu não trocaram a peça. Esse problema é assim, ah, veio uma peça com defeito, né? Mas a princípio a gente acredita que não seja. Então daqui a pouco a gente continua aí com a saga. Último dia da inglesinha. E ela resolveu dar bió. E olha a inglesinha montada. Adivinha qual era o problema? Bateria que veio da pioneira. Comprei igual. Mas aqui veio na garantia, né? De comprar. Como é que eu vou ser com a moto de casa? Por uma moto do guincho? Inglesinha de Araque. Nunca vai subir num guincho, rapaz. Para com isso. Isso aqui é uma Royal. Isso aqui é uma Royal, mas eu acho que ela não é Royal. Ou sei lá. Acho que é Royal. Sei lá. Enfim, gente. Sinceridade aí. A bateria deu problema. Uma bateria enorme. Trâmica, 14 Ampere. Cara, ela é bem maior que a bateria da CB50X lá. Tentamos fazer uma chupeta. Não foi. Porque a bateria da CB50X é bem menor. Enfim, resolvemos tudo 100%. Aqui, ó. Só para mostrar para a galera. Eu achei que pudesse ter sido aqui o miolo que a gente trocou, né? Mas não, ó. Virou aí, ó. A bombinha já acionou. Olha lá. Bateu. Ah, inglesinha, velho. Viu? Olha lá. Show de bola. O motor já estava quente, tá? Para a galera não ficar chateada. O motor já estava quente. Nós já tínhamos testado agora há pouco. Então, tá aí. O problema é resolvido. Bateria que foi para o saco. Vou falar com a Royal Curitiba. Ver se eles conseguem me trocar a bateria, né? Que daí eu vou lá e converso com o pessoal lá, né? Que daí eu me dou a bateria nova. Eu vendo ela aí, né? Porque essa bateria é cara. Eu paguei quase 500 reais nela, cara. Salgado essa bateria. Mas é isso aí. Inglesinha de volta ao jogo. Valeu, pessoal? Então tá aí. Só relatando um problema, né? Tô para vender a inglesinha aqui. A novela aí, cara. Mas nós vamos contar mais para frente aí. Os caras meio... Puta, cara. Os caras tem palavras meio complicadas. Mas a gente vai contando mais para frente. Vocês vão entender mais para frente. A gente vai ter mais uns vídeos aí falando sobre isso aí, tá bom? Mas a inglesinha está operacional novamente. Beleza, gente? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Valeu! Beleza, gente? Transcrição e Legendas Pedro Negri